Eu acho que tinha que ter uma educação como eu tive quando era criança, tipo, aprender a mexer no computador. Olha, isso aqui é o Windows. E a gente tinha que ter educação para a internet. Tipo, isso aqui é uma rede social, sabe? Tipo, e é assim que ela funciona, é assim que ela ganha dinheiro com você. Toda vez que você faz isso aqui, que é o que ela quer, você está sendo só ousado. E você está deixando a sua vida de lado, a vida real, com a sua família, com outras coisas, discutindo pautas que não te pertencem. Discutindo assuntos com pessoas que você não conhece. Se estressando, vivendo mal mesmo, num celular, num aparelho, quando você poderia estar aproveitando o seu sábado.